Um estudo feito na França e na Austrália comprovou que as crianças são resistentes, são tão resistentes quanto os atletas. Imagine só, cientistas chegaram à conclusão que elas demoram de fato mais tempo para se cansar do que os adultos não treinados. Mas será qual a saída, né, para tanta energia? A gente vai conferir agora na reportagem de Bárbara Lauria. Elas pulam, correm, cantam e se movimentam o tempo todo. Só de olhar a gente fica até cansado. As crianças têm muito mais energia para gastar do que um adulto. E quando perguntamos se elas ficam cansadas, a resposta é quase sempre a mesma. Eu fico mais ou menos cansada. Tem muita energia para gastar ainda? Sim. As crianças se cansam bem menos. E uma pesquisa realizada por uma universidade da França, em conjunto com uma instituição de ensino da Austrália, descobriu a razão. Depois de fazer testes aeróbicos com crianças, adultos que não fazem atividades e atletas de resistência, os cientistas descobriram que as crianças demoram mais para se cansar do que os adultos que não treinam. A pesquisa também mostrou que os músculos delas se recuperam tão rápido quanto de triatletas. E toda essa energia deve ser gasta de maneira saudável. Uma das atividades que proporciona isso é a capoeira. O esporte é divertido e bem interativo. A criança é diferente do adulto. Eles têm aquele pico de cansaço, mas rapidamente eles voltam de novo e já estão prontos para mais. Então, a gente tem que estar sempre estimulando e a atenção deles com a gente, os professores, é mais importante do que tudo. Porque se a gente não tiver a atenção deles ali, estiver conectado com a gente, também não acontece, porque a energia fica dispersa e aí não tem aprendizado. Elas realmente entram no jogo e mostram todo o seu gingado. O Luca mesmo adora. A atividade é muito legal, ela é muito divertida e tem muitos exercícios bons. Gasta energia aqui, Luca? Sim. Depois você fica cansado ou não? Não. O pai do Luca e da Valentina, que também faz capoeira na academia, diz que a atividade ajuda a gastar um pouco da energia dos filhos. Mas para ele, a prática de exercícios é essencial porque ajuda a motivar a criança a ter uma vida mais saudável. A gente tem que se preocupar de saúde desde cedo, desde em casa. Então, a gente procura sempre incentivá-los, tanto com relação à alimentação saudável, quanto à prática de atividade física. E acredito que o exemplo vai falar mais forte do que simplesmente falar. Então, vai trazer junto para a família toda praticando atividade física. Outra atividade que chama bastante a atenção é o crossfit infantil. Mas é preciso acompanhamento. E a criança deve se identificar com a rotina e com os exercícios. Vocês puderam perceber aqui que em uma das atividades, a gente trabalha com três crianças, aí depois vem mais outras crianças para fazer. Então, nesse período, elas descansam para depois receberem novamente o estímulo. Então, o tempo todo a gente tem que estar preocupado com essa didática, para que eles não cansam demais no decorrer da atividade, né? A prática de exercícios físicos é importante em todas as fases do desenvolvimento infantil. As atividades ajudam na concentração e também no desempenho escolar das crianças. Sem falar que elas evitam ainda o surgimento de doenças crônicas, como a obesidade, por exemplo. Para que sirva de alerta, porque cada vez mais a gente tem crianças com casos de obesidade, crianças que não se alimentam de forma correta. E tudo isso são hábitos que elas vão adquirindo dentro da atividade. E elas vão percebendo que precisam levar isso para o dia a dia delas. Ou seja, porque eles estão maisISE. Não hábitos que faram.